Música 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 Corre! Rapaziada! Marcelina, qual super herói tem como verdadeira identidade o nome Tony Stark? Música É o Batman! Música Música Eu sou uma foca aqui ó Música Música Caralho o cara é maluco, vai pular da baixa Caralho a boca foi muito Música 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 LADRÃO LADRÃO O que você está dizendo? Eu vejo gente moda A balança É muito maior Primeira, acelera Acelera bem, acelera Não acredito, não acredito I only know one truth Está pegando fogo, bicho Se eu vou morrer, orar It's time for the Jedi Morrer